Tá sentindo que rola Esse colega aí me pediu uma vez Muito boa Pensei de tomar ferro Pensei de tomar ferro Estou tomando muito ferro Ah, eu tenho uma música engraçada É do... Ah, essa é a tapete oposta É, mas assim Vai emprestar no banco? Vai emprestar no banco? Não! Tá no banco É, é mais ou menos Não, não é Muitas coisas do pai também Mais ou menos, pai E você? E você? Eu também tô mal mesmo Eu vou te cortar a chicote É, pai Inclusive tô com mal mesmo Eu vim aqui pra ver Muita verdade Eu vim aqui Estou com a chicote Ficou louco, pai Eu também tô mal mesmo Aí, dia 30 eu tenho Aí, 30 eu tenho Não com parte É com parte 1, 15 eu tô Eu sou velho Eu sou velho Eu sou velho Eu sou dois Aí eu vou fazer O senhor Primeiro ele fala assim Ô mulher Quase entrou no chicote Mas... É... Quanto que é aí, pai? Pra quebrar seu lugar Qualquer? Não vai ficar filha mesmo Quanto que te quebra Pra te quebrar o lugar Quanto você precisa? Dormir 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 Aí eu falo assim Tá bom Já sou velho É, vai lá no baú e te... Dormir Com o pai Já que você vai me pagar Dormir Não precisa pagar Dormir 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 Vai Dormir Vai desaperta Pode desaperta Com o pai Tadinho Perdida 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 E aí